E aí pessoal tudo bem com vocês aqui quem fala cabra macho mais um vídeo de Warface e nesse vídeo galera com participação do meu amigo tonelada game falei tonelada fala que eu te ouvi aí beleza E aí galera com meu parceiro tonelada e começar aqui e bom galera vim trazer hoje a gameplay da desert gold e chegou sexta-feira passada e hoje resolvi trazer ela para jogar com junto com meu amigo tonelada falar um pouco sobre ela com meu amigo tonelada game também não tonelada tem mas tem um amanda ribeiro olá olá como é de homens bateu o alex aí ó esses dias aí eu tava lendo meus comentários no youtube e outros chegaram para mim falando que gastou horrores macho uma arma de gp para pegar ela e acabou pegando nada e o que é que você fala aí sobre isso rapaz você vai no primeiro link da descrição vai na level bota cash e culpa matéria porque essa arma é uma boesta é realmente ela é uma bosta é realmente ele tem razão tipo assim galera não ela não ela não mudou quase nada né o que mudou nela foi o alcance ea capacidade de pente que foi para oito a normal ela é robô tonelada perfurante aí levei um aqui a capacidade de pente dela né que foi o que a normal é sete e só pronto só isso e assim e a ficha ou ficha a faixa a marca ea fita pronto só isso que veio de bonito nela o resto macho ela é uma bosta mas não tonelada para quem gosta de marca né cara eu não gosto de marca só gosto de fita mesmo pois é e aí vamos curtir essa gameplayzinha aí meu amigo tonelada vamos matar um skillzinha eita acabei de me lascando aqui ó macho e essa gameplayz chamar os caba macho mano porque aqui é porrita cara desertinho do laio mas só tem macho aqui e as caba macha só tem macho e as maria bonita rapaz vamos logo matar aqui que eu to ficando é negativo macho só conversando negativo eita caramba resguei foi tudo macho ó fica não na gameplay do tonelada é negativo opa um reis de choves ai como você fala não é não meu amigo com certeza um reis de choves para a tranquilizาIA copa tem outra aqui eita o cara ficou parado olha toneladaani não consegui matar ô ô ô onde macho o cara ficou em três pc e então não matou não é macho agora também né tonelado teve os sortudos aí que conseguiu pegar com duas e cinco caixas macho pra falar a verdade eu... aí pra falar a verdade macho esses cara nasceram com culpa lua viu porque meu irmão gastou a sorte todinha do ano eles botaram o dedo no cu, não foi no umbigo não velho foi não é macho e aí como meu amigo lá do federais o Rafit me falou macho desequipa a classe fuzileiro e pega e coloca o dedo no umbigo macho e aí acabou vindo ela aí muita gente tá fazendo essa mandinga e tá conseguindo tem um cara bem aqui ó a amanda oh amanda ribeiro ali só nos campos esperando o é só passar moscando de boi opa caramba não peguei nossa não pegou ah mano o que é isso cara o que é isso? quer me matar no desequilibrador? nossa eu tomo cada varado que só Jesus salvo velho e tonelada me falei sobre o netcode macho o que tu achou? melhorou ou não melhorou? piorou piorou não tenho o que falar não na moral é realmente eu também acho que piorou bastante velho eita 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 ai tá no desequilibrador aaaah to nem alado tava até animado pra jogar um competitivo zipa mas depois de uma dessa sei sei vamo matar eita eita cara vai me matar aaaah fala sério 2x so no headshots aqui moleque Aí sim Oh, ui Levei mais, cara Levei um Ah, corre não Tonelada Ah, manda se escondendo ali pra não morrer Ah, na porrada não tem limite Morrer já viu, né, macho? Na porrada não tem limite não, cara Putz Macho, eu não ligo pra frag não, macho Caba tem que ser macho, tem que ir pra cima mesmo Por isso que meu canal é cabra macho Cabra aí pra cima, é tiro, porrada e bomba Ou menos, né, velho Aqui é só tiro mesmo Que aqui é, o bagulho é tenso E o tiragocha é Macaíba, velho Olha o headshot Olha o headshot Do... Do balusa aqui Coloca aí se garantiu aí, velho, agora Fez um triplication Veio Tonelada aí Jogando com a sua mateba Fala um pouco mais dela aí, Tonelada A mão deliciosa, né, de se jogar Pode... Comprar que é sucessagem Que pena que eu recarrega... Pô mano, que porra é isso, velho? Que porra é que o recarregamento dela é muito leve Mas... Suas balas são mitas, velho É, realmente... Nossa... Levei um perfurante agora aqui Do Black Knight Jogando muito... Porra, tô 8 para 15, velho Que é isso, hein? Começar a matar aqui Desculpa Eita... Eita... Saúde, Tonelada Saúde, pra dar e vender... Bacon Ouuu... Headshot de isso aí, né, velho? Gostou? Ora, demais, velho Demais Que isso, rapaz Nossa, eu tô mesmo pra caralho, velho Opa, levei a Amanda Opa... Ai, você não vai me matar nesse librador, não Ai... Eita, falei até o nome errado Iiii E vai passando outro avião em cima da minha casa Porque eu moro no... Pô, Headshot Onde tem muito avião Ô, caceta Olha, mano Para com isso, cara Eu não tô entendendo morrer varado nesse jogo, velho Na moral, depois dessa atualização Tá foda jogar, velho Na moral É, realmente Tá muito difícil de jogar mesmo É complicado, cara Eu não tô entendendo, sério Vixe, voltei pro lobby Ô, putaria, velho Voltei pro lobby Não é pra eu gravar não Hoje, ouviu? Ô, carai E agora, tonelada É agora? Eu vou gravar... Eu vou... 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 Não, beleza, vai ser assim mesmo, vou mandar assim. Não, metade do vídeo, pô. Que bosta. Não era pra gravar mesmo não, viu, véi? Meu Deus. Todo mundo voltou pro lobby aí, quando saiu do time? Pô galera, começando voltando aqui a dizer, né? Voltei pro lobby, acho que a maioria do time caiu também. Só tem 3 lá no time do... só tem 2 lá no time do tonelada. Então esse finalzinho aí de partida, espero que vocês tenham gostado. E deixe aquele like no meu vídeo aí, se vocês gostou. Se inscreva no canal do Tonelada Game aí, vou deixar na descrição do vídeo. E até a próxima galera, ó. Fala aí Tonelada. E até a próxima, cara. Ô Tonelada. Com mais um lag pra você. Valeu. Ai, ai, ainda não matei nenhum. Valeu pessoal. Até a próxima. Oi. Nossa, mano. Eu voltei pro lobby, cara. Meu Deus do céu, véi. Não era pra gravar mesmo não. Gostou e quer jogar junto com Tonelada? Clique no primeiro link da descrição e vai ser direcionado para o site da Level Up. Lá você baixa e instala esse jogo de graça. Tá esperando o quê? Clique, baixa e instale o Warface de graça. Vamos lá. Se você...